Hoje eu vou lavar as roupinhas do meu bebê, claro que ainda faltam muitas coisas, mas o que eu já tenho eu já vou deixar lavadinho e você vai ver tudo comigo. Oi pessoa linda, eu sou a Mari Vicentini, bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho de roupinha para o bebê e vou lavar tudo que eu já tenho. Claro que tá faltando muita coisa ainda, a gente ainda vai comprar algumas coisas mais de roupinha eu acho que tá legal, tá bom. Então, bora pro vídeo! Deixe seu like, se inscreva no canal logo no começo do vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bom gente, aqui são as roupinhas que eu tenho algumas eu ganhei da minha sogra dos meus tios e das minhas cunhadas, viu? Aí eu separei aqui, olha um montinho de roupa branca e bege tem begezinha e tem branquinho coloquei essas naninhas juntos aqui porque é a cor que mais aproxima eu acho que elas não vão soltar tinta nas brancas não, espero eu, né? aqui tem uma trouxinha de azul claro aí tem lençol a capinha do ninho da almofada amamentação eu acho que só e o trocador, eu vou lavar também aqui tem uma trouxinha de roupa azul escura tá vendo aqui, olha aqui é tudo azul escuro, ó aí tem sling não sei como é que chama aquele negócio de segurar o bebê tem uma saia de maternidade que minha cunhada me deu olha que gracinha e eu vou lavar também aqui é umas outras roupinhas que eu ganhei, mas são usadas tem nova também esse aqui fui eu que comprei é uma mistura de azul claro com outros tons tem uma naninha cinza aqui são tons de azul variado essa trouxinha aqui tem verde também aí essa aqui é colorida vou lavar separada acho que eu vou até lavar na mão essas e essas aqui são umas outras roupinhas que eu ganhei da minha cunhada essas são usadas eram do meu sobrinho são várias coloridas e aí eu separei assim trouxinha de roupinha colorida usada trouxinha de roupa colorida nova essas aqui tem nova usada nos tons de azul, verde mais clarinho essa trouxinha aqui é azul escuro esse aqui é o lençol lençol, capa de almofada amamentação e capa de ninho e aqui também tem lençol e algumas roupinhas brancas e begezinhas eu estou usando esse sabão é líquido e esse é maciante eu não conheço essa marca eu nunca usei eu não sei se é boa depois vocês deixam no comentário me falam se é boa ou se tem alguma melhor para roupa de bebê recém-nascido eu achei essa daqui no mercado e peguei estou falando que é hipoalérgico e tudo mais e que é para beber então estou usando essa marca aqui vamos testar e a minha máquina já está aqui com um sabãozinho com um pouquinho de água e eu vou começar a colocar a roupa coloquei aqui no delicado e ela já está lá lavando as roupinhas mas mesmo esse delicado estou achando estou achando forte será que vai estragar as roupinhas? vê se eu dou conta dessa gata tentando lavar a roupa do bebê e ela já está me enchendo a roupa de pelo essa aqui é a roupa suja ainda aqui nessa bacia eu já lavei enxaguei passei amaciante só estou deixando ela aqui reservada para depois centrifugar aqui a máquina está batendo mais um pouquinho e aqui essas aqui estão uma amacante são lençóis roupinhas azul clara e verde clara está vendo? essa daqui deixei separada porque ela está soltando tinta essas também estão soltando tinta e aquela elas ali também vou até pôr junto aqui o vermelho e deixar separada a laranja para ela não pegar a cor aí essas eu vou passar amaciante por último porque elas estão soltando muita tinta se não vai misturar aqui vai fazer uma bagunça danada ainda está faltando essas aqui para lavar mas eu tenho uma pausa para pôr no varal porque senão não vai caber tudo e olha que eu estou aproveitando esse espaço os lençóis mesmo eu dobrei em quatro está vendo? aqui tem dois lençóis de elástico e dois viróis dois viróis uma mantinha aí eu aproveitei e tirei também o negócio do carrinho do bebê conforto para lavar está aqui esse aqui é do bebê conforto ali tem umas naninhas uns paninhos de boca negócio do carrinho do bebê conforto e olha que tanto de roupinha aqui é só calça aqui é roupas variadas aqui são bores coloridos e aqui bores branquinhos ali dentro ainda tem o negócio do carrinho para secar que eu já deveria ter colocado aqui na frente para secar mais rápido né mas eu esqueci enfim e aqui eu coloquei as meinhas porque não vai caber no varal para quem não sabe é o letor de fiapes que a gente coloca na máquina e ela pega os cabelinhos olha o tanto que pegou esse é de um e esse é de outro dessas roupinhas de bebê que eu lavei eu comprei na Shein mas na Shopee também tem e é bem baratinho e super vale a pena eu gostei desse aqui parece um EVA grosso tá vendo ele não quebrou eu tinha comprado um na Shopee de plástico ele era todo de plástico com esse paninho aqui e o da Shopee quebrou o plástico eu aconselho comprar esse aqui de EVA muito bom como eu já falei ainda faltam esses aqui para lavar e ainda bem que eu parei por aqui porque além das meinhas que ficaram fora do varal o varal foi a continha ainda que eu estou aproveitando os espaços gente esse barulho no fundo é porque está tendo uma obra aqui aqui na frente eu coloquei os bores coloridos tá vendo eu estou usando um pregador para cada peça de roupa porque como é pequenininho eu não aproveitei o pregador não coloquei um para cada aqui já começam as calças e aqui são roupinhas variadas tem conjuntinho tem uma blusinha que minha cunhada me deu um macacãozinho dois shortinhos uma camisetinha e um macacãozinho curto tá vendo deu jeito vou colocar aqui a capa do carrinho tá vendo olha aqui mesmo assim que tanto de pelo que ficou agarrado e está assim meu varalzinho de roupinha e o sabão que eu estou usando esse sabão líquido e esse amaciante deixa um cheirinho muito gostoso na roupa e bem suave viu eu gostei e limpou bastante estou achando que limpou bem eu só coloquei ele não coloquei mais nada só coloquei esse sabão e deixou a sopa bem limpinha apesar de que elas já estavam limpas né tirando as que eu ganhei usadas que tinha que dar mais uma lavadinha as outras eram roupinhas novas então era só para dar uma passadinha mesmo agora eu vou lavar essas aqui enquanto aquelas ali secam a magzinha está aqui o bom é que a minha máquina se centrifuga então elas são quase secas como hoje está um dia mais quentinho não está quente quente mas aqui como eu moro no quarto andar é venta bastante a obra ali olha ai não para de fazer barulho ai aqui venta venta bastante eu tenho duas janelonas aqui eu acho que essa roupa vai secar rapidinho eu vou lavar as outras enquanto essa seca esse negócio do carrinho não coube lá no varal e ai eu coloquei ele secar aqui no banquinho aqui na sacada é bom que ele pega sol porque parece que tem tipo uma madeira aqui dentro tem que deixar ele secar bem mesmo senão vai estragar oi pessoal olinda bom dia hoje já é o outro dia e eu terminei de lavar as roupinhas eu não terminei ontem porque o varal não ia dar para colocar tanto é como não deu né vou mostrar para vocês tive que remanejar umas roupas meu varal estava tão bonitinho a obra algumas roupas ficaram para lavar como eu mostrei para vocês pisa na roupa limpa essas aqui estão molhadas e ai essas aqui estavam lá na frente só que elas já estão secas mas eu quero deixar ficar bem sequinha e ai eu peguei elas daqui e passei para cá e coloquei as molhadas aqui ó essas aqui mais coloridinhas são as que eu lavei ontem por último e eu deixei para colocar hoje no varal deixei de molho no amaciante a noite inteira não sei se deu para ver mas hoje está um solzinho tão gostoso olha e ai eu coloquei aqui na janela para secar tinha esses sapatinhos aqui também essa touquinha aqueles eles já estão secos e eu vou deixar secar bem bem a roupa porque na hora que eu for guardar não dá cheirinho de mofo roupinhas todas lavadas e sequinhas as que eu tenho aqui porque ainda encomendei alguma coisa da internet que vai chegar e agora eu tenho que passar aqui tem lençóis coelho e paninho de boca aqui é da almofada amamentação e do ninho e o trocador tá vendo aqui umas roupinhas que minha cunhada me deu que já são maiorzinhas para quando ele tiver um aninho ou quase isso deixei aqui separada e aqui tem uma mãe duas mantinhas e bóris calças macacões e é isso PMG está tudo misturado aqui tem meinhas mas vai chegar mais da internet que tem três toquinhas eu acho que já está bom três naninhas limpinhas macacãozinho ele é novo que eu ganhei da minha sogrinha mas eu não sei o que eu arrumei que eu fui lavar ele eu manchei ele aqui tá vendo eu passei na água esfreguei mas não saiu devo ter manchado com aquele macacão laranja que estava soltando tinta aí eu coloquei ele aqui para secar e aqui são as coisas do carrinho os bóris as calças e os macacões eu já separei tamanho PMG eu não olhei pela etiqueta não eu fui olhando mais ou menos pelo tamanho da roupa e medindo porque eu já ouvi falar que tem muita gente que perdeu roupa porque olhou só na etiqueta aí se você é uma mãe de primeira viagem assim como eu eu te indico a fazer isso a separar as roupinhas PMG pelo tamanho e não pela etiqueta muitas aqui que tinha etiqueta de um tamanho na verdade se adequou ao outro eu vou passar as roupinhas e depois num próximo vídeo eu mostro para vocês tudo que eu tenho de enxovar ozinho do bebê bom pessoal lindo o vídeo de hoje foi esse espero muito que você tenha gostado depois que eu lavei as roupinhas do bebê chegou mais coisas que eu havia comprado na internet eu ganhei alguns presentinhos também de amigos e familiares então não está tudo nesse vídeo mas quando eu vou fazer o vídeo mostrando o enxoval do Enri vocês vão ver tudo que eu tenho até o atual momento eu creio que de agora pra frente eu não vou mais comprar roupinhas porque já tem bastante roupinha eu preciso de focar em outras coisas que estão faltando para o enxoval do bebê são várias coisinhas vocês vão vendo e vão acompanhando beijinhos carinhosos e tchau tchau até o próximo vídeo fico muito feliz de ter você aqui comigo tchau tchau